Hoje teremos uma aula sobre as horas, meus amigos, as horas em italiano, que é um pouquinho diferente, tem umas diferenças, não é só saber números, tem um jeito um pouco peculiar, até legal de falar as horas em italiano, um pouco diferente do português, um pouco diferente, não é uma questão de língua, de língua para língua, é uma questão de costume de país, certo? Muito bom, as horas em italiano, podemos começar? As horas em italiano, a prima frase é a pergunta que horas são, certo? Então se você quer perguntar para alguém em italiano, você vai falar assim, me excuse, me excuse, com licença, me excuse, que ore sono? Então, com licença, que horas são? C-H-E, som de quê? Para quem está começando agora, opa, charnão, né? C-H-E, som de quê? Por isso, me excuse, que horas são? Certo? Me excuse, que horas são? Repete duas coisas que eu vou pedir para vocês, fazem parte do método Flumentin, que é o método que te leva a fluência em oito meses. São seis pilares, os dois deles que você vai fazer, que você pode fazer aqui nas aulas ao vivo no YouTube é escrever todo o conteúdo no caderno, transcrever para o caderno, certo? Isso ajuda na memorização. Outra coisa é repetir as frases em italiano em voz alta, para você aprender a pronúncia e treinar a pronúncia. E fazer isso várias vezes em voz alta para que você fique com isso afiado, né? Fique na ponta da língua, certo? Então, repete a data voce dopo di me. Repita em voz alta depois de me. Me excuse, que horas sono? Me excuse, que horas sono? Com licença, que horas são? Eu posso perguntar também que hora é, né? Igual em português, que hora é? Que hora é? Que hora é? Que hora é? Seria que hora é? Tradução, certo? E aí vem as respostas. Vamos para as horas. Se for meio-dia, eu vou falar é mezzogiorno. Se for meia-noite, é mezzanote, ok? É mezzogiorno, é mezzanote. Pronúncias aqui para você não se perder, para você fazer bonito quando estiver na Itália. Quem quer fazer bonito quando estiver na Itália? Comenta aí. Quero fazer bonito, professor. Quero fazer bonito. Pronúncia é a parte mais importante. Então, sempre repita em voz alta e fique atento a essa pronúncia aqui do Z. Geralmente, Z tem som de T, S, mas nessa palavra não. É som de D, Z. Vou botar até de outra cor aqui, ó. Som de D, Z aqui também, tá? Mezzanote, mezzogiorno. E sempre quando tem G, I, tem som de D, G, I. Imagina ter um D aqui, ó. Mezzogiorno, mezzogiorno, mezzogiorno. Ou é mezzanote, entendeu? Então, G, I tem som de D, G, I. Giorno, G, I e G, E, tá? G, I e G, E vai ter o som do D ali. Gesù, genaio. Certo? Repita em voz alta. É mezzogiorno. É mezzanote. E se você sabe pronunciar, não. Se você sabe formar até a frase, sabe o significado da palavra, sabe elaborar uma frase, na hora de pronunciar, não consegue? Você trava. A pessoa não entende. A pessoa que tá te ouvindo, ela não vai entender. É mezzogiorno. É mezzanote, ok? Repetiram? Muito bom. Frase 3. Pra eu falar que é meio-dia e quinze. Meio-dia e quinze. É mezzogiorno e um quarto. Por que, professor, um quarto? É aí que vem o legal, o interessante das horas em italiano. A gente fala sempre quinze. Mas o italiano fala um quarto. Geralmente ele fala um quarto. O que é um quarto? É um quarto da hora. Quinze minutos não é um quarto de uma hora? Né? Quinze minutos é um quarto de uma hora. Matemática? Vocês estão afiados na matemática? Certo? Então, é mezzogiorno e um quarto. Ou seja, é meio-dia mais um quarto de hora. Que é quinze minutos. É meio-dia e quinze. Certo? Repitem em voz alta. É mezzogiorno e um quarto. É mezzogiorno e um quarto. É mezzogiorno e um quarto. É meio-dia e quinze. Repita. É mezzogiorno. Mezzo. 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 Lembra do desê aqui, hein? Oh. Imagina isso aqui, ó. Mezzo. Mezzogiorno. 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 É luna menos quinte. Aqui também tem uma outra coisa interessante. Em português, a gente fala assim, falta quinze para uma, né? Falta quinze para uma. Falta quinze minutos para uma da tarde. Ou seja, é meio-dia e quarenta e cinco. E a gente fala, falta quinze para uma. Ok. Falta quinze para uma. Em italiano, a gente vai falar que é uma menos quinze. Então, é luna. Ainda não é uma hora, mas eu já falo que é. É luna. É uma hora. É luna. Menno quinditi. Ou menos um quarto. Certo? É luna. Então, eu tenho que fazer um trabalho mental um pouquinho diferente. Isso vai ajudar a afiar a nossa memória, o nosso cérebro. Porque quando você faz, quanto mais exercício com o cérebro você faz, mais ele fica fortalecido, certo? É igual um músculo. Então, você vai pensar assim, falta quinze para uma. Então, você vai falar que é uma. Mesmo que ainda não seja. É menos quinze. Ou menos um quarto. Entenderam? É luna menos quinditi. É mais comum um quarto, tá? Isso vai também depender de região para região, mas é mais comum, no geral, um quarto. Mas aqui eu botei o quinditi para você saber que também pode ser assim e que está certo. Como eu posso falar na três, é mezzogiorno e quinditi. Mas é mais comum falar mezzogiorno e um quarto. É mais comum falar é luna menos um quarto, ok? Porém, também pode se falar assim, por isso que eu botei na quatro. É luna menos quinditi. Quinditi minuti. É luna menos quinditi. Atenção para as pronúncias. É luna menos quim. Quim. Sabe aí? De cama quim. Aquela banda. Aquela banda quim. Então, é o mesmo quim. É o som, né? Quim. Quim. Quim, di, pronunciador do di, di e o C-I tem som de? Do quê? Ti. C-I tem som de ti. Por isso que a gente fala tchau assim em italiano. Tchau. C-I tem som de ti. Tchau. Hum? Não é faltão, quinze. É faltar. Quinze. Quando a gente fala de tempo, a gente não flexiona aquele verbo ali, tá? Então, seis são de ti. Falta quinze para uma. É luna menos quinditi. Repita. É luna menos quinditi. Quinditi. Viu que é interessante, então? Falta quinze para uma. É luna menos quinditi. Eu faço uma matemática aí e subtraio quinze minutos. E para falar que é uma hora, é luna. É luna. Certo? É luna. Veja, eu estou indo para o relógio assim. Eu estou fazendo uma movimentação do relógio, né? Comecei do meio-dia. Meio-dia e quinze. Meio-dia e um quarto. Depois, meio-dia e quarenta e cinco, que é a frase quatro, né? É luna menos quinditi. Depois o é luna. Agora chegamos a uma hora. É luna. Certo? É luna. É luna. É luna. Vamos ainda mais no tempo. É luna e quinditi. É luna e quinditi. Ou é luna e um quarto, como eu já expliquei para vocês. Certo? Ou me quinze. Então, eu posso falar é luna e quinditi. Mas é mais fácil falar é luna e um quarto. Até na pronúncia, né? Porque aqui tem a pronúncia pura do di, tem o ti. Então, a probabilidade de você acertar é isso aqui, ó. É luna e um quarto. É luna e um quarto. É luna e quinditi, oppure é luna e um quarto. Então, repita em voz alta. Muito bem. Uma coisa também que... Essa parte aqui está em português, tá? Essa partezinha aqui, ó. Isso aqui está em português, tá? É 1h15. Isso aqui é em português. É 1h15. Repetiram em voz alta? Muito bem. Já deram like? Muito bem. Frase 7. É luna e mediti. Continuamos indo mais um pouquinho para frente no relógio, avançando no tempo. Di é luna e um quarto, vamos para é luna e mezza. É luna e mezza. Também usei o son de dez aqui. É luna e mezza. É luna e mezza. É luna e mezza. Repita. É luna e mezza. Repita. É luna e mezza. É luna e mezza. É luna e mezza. Muito bom. Frase 8. A partir de agora, muda de é para sono. Ok? Veja. É mezzogiorno. É mezzogiorno. É mezzanotte. É luna. É luna. É luna. É luna. Porque eu estou falando de é luna. É 1h. É singular. Agora, a gente passa para sonolê. Então, daqui para frente, é tudo sonolê. Sono le 2, sono le 3, sono le 4, sono le 5, sono le 6, sono le 7, sono le 8, sono le 9, sono le 10, sono le 11. 20, è mezzanotte. Certo? Então vamos frenar. Sono le 2, vai, repita. Sono le 2, sono le 3, sono le 4, sono le 5. Frase 9. Sono le 20, meno le 4. Agora vamos... Frases mais aleatórias, assim. A base era isso aqui até aqui, né? Agora vamos falar horas aleatórias. Sono le 20, meno le 4. Sono le 20. Pronuncia pura do ti aqui, por favor. Sono le 20, meno le 4. Sono le 20, meno le 4. 20, é 20. Ok. 20 horas, 8 horas da noite. São 8 horas, menos 1 quarto. Menos 1 quarto, que é 15. Então falta 15 para as 8 da noite. Entenderam? Legal, né? Repita a voz alta. Sono le 20, meno le 4. Sono le 20, meno le 4. Sono le 20, meno le 4. Muito bom. Andiamo avanti. Frase número 10. Frase número 10. Sono le 8, meno le 20. Sono le 8, meno le 20. Sono le 8, meno le 20. Ou seja, falta 20 para as 8. Nesse caso, não é de noite, é de manhã, tá? Sono le 8, meno le 20. De manhã. Sono le 8, meno le 20. Pronto. Pronto, eu vou dizer de novo. Quando eu falo sono le 8, meno le 20. Eu tô falando que são, falta 20 para as 8 da manhã, certo? Professor, se fosse 20 para as 8 da noite, você vai falar assim, sono le 7 e 40. Sono le 19 e 40. Certo? Repita. Sono le 8, meno le 20. Sono le 8, meno le 20. Sono le 8, meno le 20. Como é que eu falo 8 da noite? Oto di sera. Tá vendo? Mamma mia. Sono le 8, meno le 20. Mamma mia. Caramba. Já são 8 da noite. Sono le 8, meno le 20. Sono le 8, meno le 20. G, tem som de DGI, como eu acho que eu expliquei antes, ou não? Não. Não, não tinha G, I aqui antes. Não, né? Tá. Não tinha. Tinha. Aqui no journal, eu sabia que tinha. Tô ficando maluco, não? G, I, som de DGI, como eu ensinei lá em cima. Aqui acontece de novo. G, I, som de DGI. Então, sono le 8, meno le 20. Di, sera. Pronuncia pura do di, sera. Sono le 7, meno 1 quarto. Frase do di, sono le 7, meno 1 quarto. Sono le 7, meno 1 quarto. Então, ainda não é 7. Falta 1 quarto pra 7. Se eu tô falando que é, mas falta ainda, né? Diminuo 1 quarto do 7. Então, falta 15 para 7, certo? São 6,45. Sono le 7, meno 1 quarto. Sono le 7, meno, ou seja, volta 1 quarto d'ora. Sono le 7, meno 1 quarto. Imagina o reloginho lá na sua cabeça. A imagem do reloginho e o ponteiro indo. São 7, mas aí volta 1 quarto de hora. Então, ainda não é 7. Falta 15, falta 1 quarto de hora. Então, falta 15 para 7, certo? Sono le 7, meno 1 quarto. Repita em voz alta. Sono le 7, meno 1 quarto. Frase 3, diti. Tô indo rápido, né? Tô sentindo que eu tô indo rápido. Depois a gente volta e faz uma revisão. Combinado? Só pra quem deixar o like. Quem deixar o like, vai ter direito a fazer a revisão. Frase número 13. Sono le 4 e mezza. Sono le 4 e mezza. Sono le 4 e mezza. São 4 e mezza. Repita em voz alta. Sono le 4 e mezza. Di novo. Sono le 4 e mezza. Sono le 4 e mezza. Andiamo avanti. 14. Sono le 3, meno 5. Então, não é? Não é só meno 1 quarto, meno 15. Pode ser meno 10, meno 5. Não é? Meno 3. Falta 3 minutos para as 3. Sono le 3, meno 3. Falta 4 minutos, só que a gente fica arredondo, às vezes, né? Muitas vezes, né? Sono le 3, meno 5. Sono le 3, meno 5. Sono le 3, meno 5. Ou seja, falta 5 para as 3. Entenderam? Interessante, né? Eu acho interessante as horas em italiano. O que vocês me dizem? Eu acho interessante a forma de falar. São le 3, meno 5. São le 3, meno 5. Repita. São le 3, meno 5. Se é i. Tem som de ti. 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 Quê. Quê. Ti. Quê. Ti. Quê. Quê. Ti. Quê. Ti. Quê. Ti. Conseguiram? Me atrapalham muito na escrita com as letras duplas. Tem alguma regra para isso? Bom. Tem regra para muita coisa. Não tem regra para tudo. E tem exceção para muita coisa também. O que eu falo para vocês sobre letras duplas? E não só sobre letras duplas. Como gramática em geral. Regras é gramática. O foco das minhas aulas não é gramática. O foco do método Formentin não é gramática. É conteúdo útil do dia a dia. Onde você vai aprendendo a escrita das palavras de modo natural. Escrevendo, lendo. Quanto mais você lê, mais você escreve. Quanto mais você lê, quanto mais você escreve, mais você aprende. A forma também que se escreve. Como é que eu sei que a Biamo tem dois Bs? De tanto que eu já li e escrevi a palavra Biamo. Como é que eu sei que Mama tem dois Ms ali depois no final? De tanto que eu já li e escrevi a palavra Mama. Como é que eu sei que Cappuccino tem dois P's e dois C's? De tantas vezes que eu já tomei Cappuccino. De tanto que eu já escrevi e li a palavra Cappuccino. Como é que eu sei que quatro tem dois T's? De tanto que eu já li e escrevi. Como é que eu sei que sete tem dois T's? De tanto que eu já li e escrevi. Entendeu? Assim que eu quero que vocês aprendam as funções duplas. Depois, lá no final, por exemplo, quem é meu aluno do curso, que já terminou, chegou lá no oitavo mês do curso, quer saber as regras, aí você pode estudar as regras. Mas nunca no começo, nunca para querer saber do zero, entende? Porque tem muitas regras, é difícil, é quase impossível gravar tudo. E tem muita exceção, gente, muita. Então, se você grava uma regra que depois vai aplicar, não pode, porque tem exceção. Cinque. Sono le tre menos cinque, ok? Quindici. Agora temos umas frases um pouquinho maiores, mais legais também, ó. Te avevo detto que o filme começava alle quatordici e quindici. Ormai, sono le quindici e non possiamo piu entrare. Ti, pronuncia pure do ti. Te avevo detto, eu tinha ti dito, eu tinha ti falado. Te avevo detto que. C, C, H, E, som de Q. Il. Atenção para o som do L, ó, em italiano. Il. O L tem som de L mesmo, como, por exemplo, o meu nome. Silvano. Em italiano se dice Silvano. Em português, Silvano, com som de U. Em italiano, Silvano. Il. De novo, ali no Fil. Film. 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 Termina o M, tem que fechar o M, ó. Film. É quase como se fala assim, ó. Film. 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 Que avevo detto que il film cominciava, sei a intenção di ci, alle quatordici e quindici. Ormai, esse ormai significa agora. Tem outras formas de falar agora, né? O mais comum é adesso, adesso, agora. O ormai é um agora, é um agora, quando a gente fala assim, quando tem uma referência, quando a gente tem um, uma consequência. Algo que era para ser feito e não foi feito, agora ferrou. Entendeu? Ormai, ferrou. Olha, chegou atrasada. Agora não dá mais para entrar. Ormai, não possui a móvel entrar, entendeu? Então, quando tem essa questão de, de consequência de alguma coisa. Entenderam? É assim que a gente usa ormai. Ti avevo detto que o filme cominciava alle quatordici e quindici. Ormai, são as quindici. Agora já são quinze horas. E não possui a móvel entrar. Ormai, são as quindici. E não possui a móvel entrar. Certo? No cinema. Frase inteira em voz alta. Vamos lá. Eu sei que você vai errar. Mas eu sei que você vai conseguir, se não desistir. Ti avevo detto que o filme cominciava alle quatordici e quindici. Ormai, são as quindici e não possui a móvel entrar. De novo. De novo. De novo. sabores de ti e não vai falar ci per favore e ti 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 avevo detto che il film cominciava alle 14 15 ormai sono le 15 e non possiamo più entrare di novo ti avevo detto che il film cominciava alle 14 e 15 ormai sono le 15 e non possiamo più entrare muito bom viu como foi ficando mais fácil a cada repetição é suficiente três repetições são suficientes não faça mais repetições copie tudo no caderno hoje antes de dormir faça uma leitura novamente todas as frases uma duas três quatro vezes cinco vezes seis vezes quer aprender você de verdade faça dez vezes de repetição amanhã tem de novo material traduza para o português repita em voz alta mais dez vezes certo porque de hoje para mim você vai esquecer quase metade disso aqui todo mundo vai esquecer normal dependente da idade porque assim que o nosso cérebro funciona não precisa saber como é que funciona o cérebro para para saber como estudar direito e hoje você entende mas o aprendizado ele requer vários dias eu tinha dito que o filme começava às 14 15 14 horas e 15 minutos agora já são 15 horas e não podemos mais entrar bom e aí provavelmente vem um palavrãozinho ali né o italiano raiz ele vai falar um palavrão assim também professor é justo escrever adesso aqui na frase 15 não porque justamente aqui eu quero usar um tipo de agora que tem uma relação que tem uma relação de consequência entendeu por exemplo você por exemplo essa frase né tá bem clara sabe algo não foi feito ou foi feito errado agora ferrou esse agora é o ormai quando tem quando o agora tem esse sentido de consequência entendeu ficou claro para todo mundo me comentem aí eu acho que a outra frase também tem esse exemplo ó essa frase também é usando ormai ó la cena era ale diciotto né o jantar foi às 18 horas e tu sei arrivata desso aqui são as duas moças conversando ó e tu sei arrivata desso aleventuno ormai e não tinha piu niente da mangiare chegou tarde agora não tem mais nada para comer entendeu esse agora é um agora de consequência né entenderam la cena se é a intenção de che como se é a intenção de ti se é a intenção de che la cena era ale diciotto pulou da 14 e 15 para 19 ah não é só errei na numeração gente eu vi que essa aula tinha ficado com muitas frases mesmo opa 16 não se preocupem aqui é só a numeração é isso mesmo que aconteceu é 15 16 tá vou arrumando a numeração ali repita tá aqui tá falando das pronúncias né diciotto 18 diciotto et tu sei arrivata são duas mulheres conversando então arrivata se fosse dois homens ou fosse uma mulher falando para um homem ele ia falar arrivato arrivato ok la cena era ale diciotto tu sei arrivato adesso aleventuno digamos uma mulher falando para um homem tá são duas mulheres então se arrivata adesso aleventuno ventuno veja que em português eu falo vinte e uma no feminino olha só perceberam interessante em italiano eu não falo ventuna ventuno no masculino a gente fala em português as vinte e uma horas as vinte e uma horas vinte e uma feminino italiano não masculino ventuno como é o número 21 italiano ventuno aleventuno ormai ormai non c'é piu niente da mangiare g tensão de dji não tem mais nada para comer não c'é piu niente da mangiare certo ormai non c'é non c'é non c'é per questa música ormai non c'é piu niente da mangiare Laura Pausini repita frasi interi depois de mim vou esalta la cena era alle 18 e tu sei arrivata adesso alle 21 ormai non c'é piu niente da mangiare muito bom posso dizer agora agora não tem mais nada para comer mas é isso mesmo que eu falei ah tá porque aqui eu traduzi ormai para a essa altura o sentido é o mesmo gente tá poderia também dizer aqui eu só não botei agora de novo porque já tinha um agora aqui em cima entende o jantar foi às 18 horas e você chegou agora às 21 horas ah essa altura o que significa essa altura não é ormai não é o agora também o sentido é o mesmo gente tá mas mas em português a gente fica repetindo frases palavras né muito muito próximo da minha frase fica feio por isso eu não botei agora de novo ali embaixo temos que falar de forma bela a língua portuguesa é muito bonita 16, 17, 18 deixa eu arrumar a numeração aqui 19 vou arrumando eu vi que tinha ficado muita frase eu deixava vou fazer bastante frase 17, 17 sono le 20 e tra 35 sono le 20 pronuncia por do ti pelo amor de Deus sono le 20 sono le 20 sono le 20 venti venti sono le 20 e trentacinque trentacinque so que eu não vi não vai falar e trentacinque trentacinque vai de novo sono le 20 e trentacinque se fosse como português seria assim trenta e cinque português é assim trinta e cinco italiano não além de não ter o e não ter nem espaço os números como se for milha novecento cinquanta cinque é uma palavra só haja espaço no caderno sono le 20 e trentacinque professor se são por exemplo se são vinte horas e vinte cinco minutos sono le 20 e vinte cinque vai ter que saber os números né ok sono le 20 e trentacinque eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui ó a forma de falar os números tanto em português quanto em italiano tem uma corzinha bem roda não escrito aí ficou demais peraí cinza assim ó e aqui também ó tão vendo pra gente aprender a escrever certo também ó vinte horas e trinta e cinco minutos vinte h35 não é isso aqui não é ó isso aqui tá errado ó faz parte da língua portuguesa isso aqui ó isso é relógio digital mas na língua portuguesa é vinte o hzinho e trinta e cinco na língua italiana é o ponto depois a quantidade de minutos né em italiano é assim ah se eu quisesse abreviar botar só os números sono le 20 e trentacinque é isso aqui ó entendeu vinte e trentacinque andiamo avanti diciotto arriveró tra quindici minuti só me liga ô tá demorando pra chegar em casa já tá chegando é a mulher liga pro marido seu traste onde é que tu tá vem pra casa sai do boteco aí ele fala assim arriveró é um marido chique ele fala italiano entendeu o cara ele fala amore mio non ti preocupare arriveró tra quindici minuti ô fra quindici minuti ô tra um quarto d'ora ô fra um quarto d'ora tá como é que você escolhe isso aqui eu prefiro falar um quarto d'ora é mais fácil do que falar quindici minuti mais fácil falar um quarto d'ora e o tra ou fra se escolhe aquilo que é mais fácil pra você aquilo que soa melhor na frase arriveró fra um quarto d'ora arriveró fra um quarto d'ora eu falaria assim eu escolheria o fra arriveró tra um quarto d'ora o fra é mais fácil pra mim se pra você o tra é mais fácil de falar fala tra é igual tá tanto faz usar um quanto usar outro não tem nenhuma diferença só mesmo a sonoridade então tem frase que é mais bonito falar tra outra falar fra o que significa o que significa esse fra esse tra até né chego em até 15 minutos na verdade seria assim a tradução literal certo chego em até 15 minutos arriveró chegarei a tradução literal chegarei em até 15 minutos né certo arriveró fra um quarto d'ora arriveró fra um quarto d'ora arriveró fra um quarto d'ora se for 0,35 ah se for esse horário aqui ó a Margarida botou ali se for assim ó 0 35 como é que fala isso aqui é mezzanote e 35 ok ok frase 19 isso aqui eu fiz pensando em quem tem insônia quem tem insônia aí 1 1 2 mezzana os velhata ale 4 di not é para falar que acordei às 4 da madrugada a gente fala 4 di not ok 4 di not mezzana os velhata ale 4 di not uma mulher fala assim fala mezzana os velhata Um homem fala esvelhato com o no final Missona esvelhata Mas como tem mais mulheres aqui Eu não é do que homens, eu sei, né? Sei que tem Então eu tô até colocando as palavras pra vocês Olha aí, ó Como o professor pensa em vocês, meninas Missona esvelhata Alequatrodinote Gente, a insônia é um problema pra aprender italiano Pra aprender qualquer coisa também Quem tem muita insônia vai ter mais dificuldade pra aprender, tá? Então, pode demorar mais Não quer dizer que não vai aprender Talvez demore mais Talvez tem que fazer mais exercícios O ideal mesmo é De alguma forma combater a insônia Procurar um médico, né? Comprar aquelas lâmpadas amarelas Pra você usar à noite na sua casa Use as lâmpadas amarelas Eu tenho lâmpada branca e amarela aqui À noite eu assento só as amarelas A branca, como tá agora com os meus refletores aqui, ó Isso tira o sono, né? Não deixa produzir melatonina A Sueli tá dizendo que dormiu demais O Josevi também tá dormindo demais Hoje ele dormiu até às 10 Ontem também Então, ter uma noite de sono de qualidade é bom Pra melhorar a aprendizagem Porque é durante o sono, na quarta fase do sono Que o que tá na nossa memória de curto prazo Que a gente estudou Vai ser transferido pra memória de longo prazo Muita coisa vai ser apagada Outra coisa vai ser transferida Se você não chega lá ou chega pouco Aí pouco vai ser transferido, entende? Então, fazer exercício físico Cuidar com a... Ficar usando celular, né? Antes de dormir Não dá, né, gente? Quarto 100% escuro, nada de luzinha acesa Pra vocês terem uma ideia Eu aqui em casa não tenho televisão no quarto Eu troquei de TV, né? Comprei uma maior Botei na sala A TV que tava ali eu guardei Não botei no quarto não Tá guardada Tá guardada Embaí da cama do Josevito É uma cama de baú Tá lá dentro Não tenho TV no quarto Não levo... Geralmente não levo o telefone pro quarto O telefone fica na sala O exercício físico me ajuda bastante Eu também tava com... Tinha insônia Coisas que me ajudaram pra insônia Foi... Diminuir o estresse, né? Fazer exercício físico Deixar o quarto 100% escuro Isso aqui, ó Óleo essencial de lavanda Eu uso direto Tem um aqui Sempre as da live eu coloco Pra ficar tranquilo E no quarto também tem outro Outro vidinho desse aqui lá no quarto Você também sempre coloca assim Antes de dormir Tomar cheiradinha Muito bom Lendo aqui é bem gostoso, né? É um perfume bem legal Lavanda Enfim, tá? Se cuide Se cuide aí do seu... Fazer exercício físico É uma das coisas que mais me ajudam Muito bem GLEI tem som de LI Por isso Esvelhata Esvelhare É acordar Despertar Quando eu falo Me sono esvelhata Me acordei Eu acordei Me sono esvelhata Ale Quatro Di Notte Quatro Di Notte Com o sabor do di Quatro Di Notte Repete a data voce Me sono esvelhata Ale Quatro Di Notte Mas nunca Nunca Ó Eu vou ensinar uma coisa pra vocês, tá? Eu sei que tem gente aí que sabe muito mais coisas do que eu da vida, né? Eu sou um gorizão novo Mas uma coisa que eu aprendi É que pra resolver um problema Uma coisa só nunca basta É uma série de coisas que você faz pra resolver aquele problema, né? Certo? É É uma coisa só Geralmente é uma coisa só Então pra sono, né? Faça várias coisas Tira a luz do quarto Use o óleozinho de lavanda Faça exercício físico todo dia Diminua o seu estresse Seja mais grato Quem tem mais gratidão É mais feliz Quem é mais feliz é menos estressado, né? Tem várias Faça uma leitura à noite Ó, leia Não no celular, né? Leia o seu caderno As frases em italiano Antigamente eu tentava dormir com aquelas músicas no YouTube Som de chuva e tal Não adiantava Pra mim, né? Cada um também tem que ver o que é bom pra pessoa, né? Ninguém é igual Vamos fazer a revisão com o meu C? Vamos lá Repete ad alta voce Dopo de mim Mi scusi Che horas são? É mezzogiorno É mezzanote É mezzogiorno e um quarto É mezzogiorno e um quarto É luna menos quindici É luna É luna e quindici É luna e um quarto Uma cama boa também Um travesseiro bom É importante É luna e mezza É luna e um quarto Sono le due Sono le tre Sono le quattro Sono le cinque Sono le venti Meno um quarto Sono le otto Meno venti Mamma mia Sono già le otto Di sera No Mancano ancora Due minuti Mamma mia Sono già le otto Di sera Sono le sete Meno un quarto Sono le quattro e mezza Sono le quattro e mezza Sono le tre Meno cinque Sono le tre Meno cinque Ti avevo detto Ti avevo detto Che il film Cominciava Alle quattordici E quindici Ormai sono le quindici E non possiamo Più entrare Di nuovo Di nuovo a frase Il 15 Che è grande Ti avevo detto Che il film Cominciava Alle quattordici E quindici Vai Ti avevo detto Che il film Cominciava Alle quattordici E quindici Ormai Sono le quindici E non Possiamo Più entrare Grazie Perchè Che è otto Di sera E non Di notte Aqui Vamos voltar Lá Perchè Che è una buona Per un cadè Aqui Sono già le otto Di sera Perchè Agora È sera Se io chegar Para você Agora Na sua casa Vou ligar Para você Eu não vou Falar Bona Note Para você Falar Bona Cera Note É A gente vai Usar Para madrugada Tem uma frase Com note Não tem Cadê Aqui A última E se eu esvelhar Está a ler Quattro Di notte Então Note É o horário É a É a É a É a É a tarde da noite É Sabe É de madrugada É quando você vai dormir Eu só vou dar Bona Note Para você Se você já está Indo dormir Então Geralmente É tarde 11 horas Sei lá Que seja Dez e meia Você está indo dormir Às dez e meia Ok Bona note Bona note Mas se você Só vai dormir Sei lá Três horas da manhã E eu saio da sua casa Meia noite Eu falo Bona cera Ainda Para você Bona cerata Eu sei que você vai ficar Trabalhando até as três da manhã Por exemplo Ou vai numa festa Onde é que nós estávamos Aqui já foi Né La cena Era Alle diciotto E tu sei arrivata Adesso Alle ventuno Ormai Non c'è piu Niente da mangiare Sim Fala o e No meio Entre o quatorze E o quinze Fala o e Certo Em horas A gente fala o e Em números Não Por exemplo Vinte e um Ventuno Eu não falo Vente e uno Aí não tem o e Mas em horas Aí tem o e Quatorditi E Quinditi De novo La cena era Alle diciotto E tu sei arrivata Adesso Alle ventuno Ormai Non c'è più Niente da mangiare Diciassette Sono le venti E trentacinque Sono le venti E trentacinque Arriverò fra un quarto d'ora Arriverò fra un quarto d'ora Diciannove Mi sono svegliata Alle quattro di notte Sono svegliata Alle quattro di notte Também tem a questão Da melatonina Quem se estressa Muito durante o dia Não consegue A glândula pineal Não consegue Produzir melatonina De noite Sabia disso? Porque Para ela produzir Melatonina Ela precisa de serotonina E quem Que não tem serotonina Que fica o dia inteiro Estressado Não produz serotonina Aí a noite O cérebro precisa Da serotonina Para transformar ela Para produzir A glândula pineal Para produzir O hormônio do sono Que é a melatonina Se você passou o dia inteiro Estressado Você não tem serotonina Para fazer melatonina Você pode tomar Você pode primeiro Desestressar, né gente? Pelo amor de Deus E procurar Um profissional da saúde Para te receitar A quantidade certa De melatonina, tá? Ragazzi A aula de hoje Está muito boa, né? Batendo papo Aqui com vocês Lembre-se de uma coisa O mundo pode fazer Tudo por você Wellington Tudo por você André Josefa O Simar Menos a sua parte E o mundo O mundo pode fazer Tudo por você Trane E lá a sua parte Gostou da nossa aula? Então te inscreva no canal Considere Me patrocinar Já pensou Você me patrocinar? Que legal Olha aí, ó Patrocinar o canal Para te ajudar Mais e mais pessoas Você pode se tornar Membro aqui Certo? Você paga um valor Mensal para se tornar Membro E patrocinar o canal Vai ter os seus comentários Em destaque Aí no chat Arrivederci Bacione Te vediamo Tchau Eu, ancora giovane Mi piaceva muito Ascoltar I miei genitori A parlare E a cantar L'italiano Com os seus amigos Eu Solo Dopo 60 anos Ho deciso De imparar La nossa Língua italiana Allora Ho cominciado A fare tentative Mas senza Resultato Capiva un po' Ma non parlava Nula Ho ottenuto Un professore Particulare Que mi Ensinhava Molta gramática Ho imparato Un poco Ma non era Abastanza Un belo giorno Quando cercava Su internet Ho visto Un giovane Professore Que parlava De suo Método De ensinare E que era Possibile Imparare L'italiano In otto Mese Ho pensado Vediamo Se é Vero Questo Professore Si chiama Silvano Formentino Ho 82 Dois anni Mi chiamo Roseli Ho 56 Sono Amministratrice Abito a San Leopoldo Rio Grande Do Sul Un giorno Ho ricevuto L'invito Per andare A lavorare A Roma La mia sfida La mia sfida Era imparare L'italiano Questo Mi ha spaventato Perché non avevo Molto tempo Prima del viaggio E io avevo Paura Di non riuscire A comunicare Così ho cercato Qualcosa Su internet Per imparare L'italiano E ho trovato Le lezioni Di Silvano Le lezioni Di martedì Ho guardato Alcuni E Mi hanno dato Sicurezza Per imparare Già a Roma Mi hanno chiesto Di fare Un corso Tradizionale Di un mese Dopo Lo aver Seguito Mi sentivo Delusa Per non Non aver imparato Molto Per non riuscire A comunicare Io ho deciso Di fare Il corso Silvano Formentin Sono molto Felice Per aver Preso Questa decisione Perché Con Il suo Metodo Ho imparato Più facili E ho perso La paura Di comunicare Con due mesi Di corso Io parlavo Senza paura Non ho più Bisogno Di traduttori Per andare Con me La domanda Se riesco A comunicare Di modo Semplice Dico sì Sì riesco E è un piacere Parlare L'italiano Ho già finito Il corso Sono molto Felice Mi ha piaciuto Molto Lo consiglio A tutti Con il metodo Silvano Formentin È impossibile Non imparare Adesso La mia sfida È Non dimenticare Quello che ho imparato Per questo Cerco Ogni giorno Di fare Almeno Un piccolo contatto Con la lingua italiana Cerco Qualcosa Per leggere Di mattina Presto Leggo Il Vangelo Del giorno O quando prego Da solo Prego in italiano O ascolto Canzoni italiane Un abbraccio A tutti Puoi credere Il corso Silvano Formentin È fantastico Arrivederci Pace E bene Ciao carissimi Come state Tutto a posto Io mi chiamo Rosì Ho 59 anni Abito a Curitiba E sono artigiana In 2015 Sono andata In Italia Per viaggio Per conoscere In vacanze Ma in questo tempo Non parlavo l'italiano E per questo Ho deciso Di fare il corso Del professor Silvano Che già conosceva Su internet Perché dopo la pandemia Voglio andare in Italia Per fare la mia cittadinanza E magari Vivere in Italia Per due o tre anni Se Dio vuole Se Dio vuole Il metodo Del professore Funziona Funziona veramente Se seguire il metodo Potrà parlare l'italiano Senza difficoltà Oggi lo so Oggi lo so Che posso Parlare Posso chiacchierare In italiano Cosa che Mi piace tantissimo E Io sono vinta Sono vinta L'ultimo concorso Ma Io vorrei Andare qui Per dare La mia testimonianza Di che Questo metodo È veramente Efficiente Se vuole parlare italiano Deve fare il corso Semplice così Lascio per tutti voi Un bacione Dicendo che L'Italia Abita Il mio cuore Abita La mia anima E che tutti voi Che vorrei Imparare l'italiano Questa è l'opportunità Questa è l'opportunità Di cambiare la tua vita Come ho cambiato La mia vita Un bacione Per tutti voi Ciao 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 a tutti Tutto bene Il mio nome È Fernando Suarez Ho 29 anni Vi abito A una piccola città Del Rio del Sur Chiamata Casa Pau del Sur Ho trovato Il corso Del professor Silvano Delle sfide di italiano Per inizianti Su Youtube Ho iniziato La sfida Il corso Più come una distrazione Già che Stava In un periodo Della mia vita Con alcuni problemi Un po' difficile Incluso Della salute Al primo attimo Ho visto Che gli occhi Del professore Sembravano Come le stelle Quando lui Parlava Di sua origine D'Italia Di come amava Insegnare L'italiano Di come aveva Sviluppato Il suo metodo Molto di questo Con l'aiuto Della scienza Parlando Della ambientazione Della forma Che il cervello Impara Eccetera Ho amato Quello Perché stava Insatisfatta Con me Aveva dubbi Che riescherei A imparare Mi sembrava Un po' difficile Stava senza Speranza Nella mia capacità Nella mia testa Fu accesa Una luce Oggi vedo Che il mio Maggiore regalo Non fu solo Imparare l'italiano Davvero E conoscere Altre persone E culture E parlare Con sicurezza Ma sì Perché mi ha portato Un'altra forma Di vedere le cose Mi fu tornare A credere In me stessa A capire Che tutto Che vogliamo Fare col cuore Possiamo fare Davvero Avere imparato Questo Non apprezzo Per me Perché credo Che se tutte Le persone Penserà così Possiamo cambiare La realtà Del modo Vi consiglio Fate il corso Del professor Silvano Perché solo Otto mezzi E con un po' Di minuti Al finale Del giorno Oggi Parlo facilmente L'italiano Perché il suo corso Non cambia solo La comunicazione Tra le persone Ma anche la vita E il pensiero Dei suoi studenti La forma Di vedere il mondo E diventarlo Un luogo migliore Credendo in Nostro potenziale Che per me È il più importante Di tutto Oggi Solo Sono ringrazia Di tutto Che Silvano Ho portato Per me È una cosa Incredibile Non apprezzo Per me Solo Posso Non so Che parlare Più Solo Ringraziare a lui Per tutto Questo Grazie Mi chiamo Olimpia Simeone Foncuberta Ho 93 anni Sono nata E abito A San Paolo Sono vedova Ho un figlio E un nipote In primo D'aprile Giorno Del mio Compleanno Mi sono Spaventata Con un regalo Dal mio Figlio Era il corso D'italiano Del professor Silvano Formentin In quel momento Ho pensato Mamma mia Ma che cosa Faccio Con 93 anni Piena Di Corbobità Di salute Ignoranti In modo Diplorevole Di questo Mondo Virtuale Non mi credeva Capace Da vincere Questa sfida Però Con l'affetto Del professor Silvano Che lo abbiamo E il suo efficiente Metodo Di imparare Mi pare Che io Lo ho Sempre A casa mia Vicino Da me Questo Mi ha dato La forza Che mi mancava Per andare avanti Tu puoi Tu puoi Tu puoi Tu puoi Grazie professor Silvano Per questa opportunità Di onorare Non soltanto I miei antenati Come anche Questa meravigliosa Lingua Che credo Davvero Sia La lingua Parlata in cielo Buongiorno Un piacere Parlare con voi Mi chiamo Daniel Abito A Valparaíso De Goiás Ho 33 anni Sono sposato E ho una Bellissima figlia Chiamata Anna Clara Di 7 anni Ho iniziato Il corso Del professor Silvano Formentin Il 6 febbraio E il 27 settembre L'ho concluso Allora Questo corso Ha cambiato Tutte le mie Aspettative Di vita Dal momento Che Parlando L'italiano Posso sognare Di essere In quel Bellissimo Paese Conoscere Le mie Origini E pianificare Una nuova Vita Con la mia Famiglia Adesso Quanto a te Professor Silvano Voglio Ringraziarti Per Avermi Insegnato Non solo L'italiano Ma Per essere Diventato Una persona Migliore Con la capacità Di realizzare I miei Sogni Prima Inimaginabile Grazie Mille Di cuore Arrivederci Ciao Buonasera Io mi chiamo Dania Ho 56 anni Viva Curitiba E trabalho Come auditora Estou Estou Aqui Para Falar Um Pouquinho Da Minha Experiência Com O Curso Do Professor Silvano Formentino Bom A minha História Com Idioma Italiano Mais Ou Menos Assim Sempre Gostei De Idiomas Estrangeiros E Há mais Há mais ou Menos 30 Anos Tentei Aprender Italiano Pela Primeira Vez Era Inclusive Um Professor Italiano E No Primeiro Dia De Aula Chegou Com Livrão Dessa Grossura Aqui Só De Gramática Eu Nem Tinha Entendido O Que Era Lui Que Era Lei Que Era Loro E Tinha Que Conjugar Verbo Não Funcionou Não Aprendi Nada Aliás Nem Apareci Mais No Curso Aí Em 2016 Tentei Novamente Já Era A era Dos Cursos Online Comprei Um Curso Só Que Foi Chato Para Mim Porque A Gente Aprendia Assim Com Vocabulário Solto Ou Então Com Textos Imensos Tirado Da Internet E Era Muito Cansativo O Estudo Não Funcionou Para Mim Aprendi Pouco E Não Falei Nada Aí Um Tempo Depois Na Verdade O Ano Passado Eu Comecei A Lidar Com O Processo De Reconhecimento Da Minha Cidadania Italiana E Daí Eu Pensei Que Se Saró Uma Italiana O Bisone De Parlar Ele Italiano Então Eu Comecei Afussar Internet De Novo Assistir Uma Aulinha Aqui Uma Aulinha Lá Tem Bastante Aula Na Internet Só Que O Meu Estudo Estava Desorganizado E Não Estava Rendendo Por Isso E Eu Precisava De Alguém Que Me Dissesse Exatamente O Que Eu Tinha Que Estudar Quando Eu Tinha Que Estudar Quanto Eu Tinha Que Estudar E Por Sorte Eu Encontrei Um Tal De Gostei Da Metodologia Dele Porque A gente Vai Aprendendo Com As Frases Que A gente Repete E Escreve De Forma Simples A gente Vai Aprendendo Sem Contar Um Jeitinho Todo O Característico Que Ele Tem De Falar Que Parece Até Que A gente Está Junto Com Ele Presencial Assim Que Eu Comprei O Curso Eu Confesso Que Fiquei Com Medinho Assim De Não Dar Conta De E A gente Fica Até Ansioso Para Que Chegue O Conteúdo Novo Para Ver O Que Vai Aprender Eu Já Estou No Sétimo Mês Do Curso Bem Satisfeita Com O Método E Como Foi Minha Surpresa Que Um Dia Abrindo E-mail Recebi Um Convite Para Participar Das Salas De Conversação Com Os Alunos Do Professor Fiquei Eufórica Na Eu Só Vou Ouvir Porque Eu Sou Muito Tímida E Eu Não Falo Nem Português Que Dirá Que Vou Falar Italiano Só Que Não Foi Assim Tem Uma Energia Bem Bacana Nessas Salas Um Ajuda O Outro Todo Mundo Tá Ali Com O Mesmo Objetivo Então É Bem Legal De Participar E A Gente Desenvolve Bastante Então Eu Posso Dizer Que O Curso Do Professor Silvano Além De Me Ensinar O Italiano Tá Me Ajudando Nessa Parte De Inibição Eu Ainda Nunca Fui Pra Itália Eu Teria Ido Setembro Passado Não Fosse A Pandemia Mas Hoje Pensando Eu Acho Que Foi Até Bom Porque De Setembro Pra Cá Eu Aprendi Bastante E A Viagem Quando Ela Puder Acontecer Vai Ser Bem Mais Proveitosa Eu Podendo O Professor Silvano Per Tudo Que Que Me Ha Enseñato Grazie Mille Bacione Ciao Amici Tutto A posto Sono Lola Turati Sono Brasiliana Ho 61 Anni Abito A Diadema São Paolo Brasile Sono Esposata Con Dissidente Italiano Da 33 Anni Dallora Ho Voluto Studiare L'Italiano Però Non Era Possibile A Causa Di Diversa Cosa Solamente L'anno Escorso Ho Trovato Su Facebook Il Curso Del Professor Silvano Formentino Estou Facendo Questo Curso Da Sete Mese E Como Puoi Vedere Estou Già Parlando Italiano È Davvero Un Eccellente Curso Lo Consilio A Tutti Grazie Mille Ciao Ragazzi Tudo A Posto Mi Chiamo Niu Seia 67 Ani Habito a São Paulo Capital Sono Secretaria In Pensione Sono Esposata Ho E Diverso Il Tu Método Di Estudio Ho Iniziato Il Curso Há Sei Mese E Non Astante Alcune Error Ancora Estou Già Parlando E Praticamente Capisco Tutto Non Meraviglioso Silvano È Un Ensegnante Bravissimo E Molto Claro Su Método Repetitivo Fa Che Prete, Della Chiesa Católica, Treane e Dolit Diornofa. Desde a época que eu estava no seminário, no processo de formação, comecei a pesquisar um pouco sobre a origem da família. Então, ali eu comecei a pesquisar um pouco a história, isso no processo de formação. E depois, já de ordenado padre, já, eu ordinei padre em 2017. E em 2018, o meu bispo, conversando comigo, falou da vontade e do desejo de continuar os estudos. Ele pediu para que eu fizesse, então, um mestrado em filosofia. E o curso superior, ele exige uma língua estrangeira. Comecei, então, o curso a partir de aplicativo. E em 2018 fizemos todo o planejamento. E com o curso do aplicativo, fui aprendendo um pouco de vocabulário, para ter um pouco essa facilidade de conversar. E em maio de 2019, fizemos a viagem para a Itália. E quando fomos para encontrar com a família, então, tive um pouco essa dificuldade no diálogo. O aplicativo ajuda um pouco nesse sentido com relação ao vocabulário, um pouco de gramática. Mas, necessariamente, quando se fala da conversação, isso traz um pouco de dificuldade, né? A gente poder pegar frases do dia a dia, como conversar, dialogar. Então, traz uma certa dificuldade de poder chegar e conversar qualquer assunto e já poder conversar bem o italiano, né? E aí, eu falei, bom, eu vou ter que aprofundar e melhorar o estudo também, né? Então, eu voltando da Itália, eu comecei a procurar por cursos, né? E aí, comecei a procurar pela internet, né? E eu encontrei a maratona, estava ali, peguei no Facebook, ali, né? Com divulgação no Facebook, no Facebook, encontrei, né? Aí, pelos vídeos da maratona que estava ali divulgando, eu entrei no YouTube, vi alguns vídeos que também não tinha de aulas, né? E aquilo me despertou mesmo a atenção, né? A cada lição que, geralmente, eu faço, né? Eu fico sempre naquela vontade de fazer a próxima já, não vou aprender mais palavras, novas palavras, né? Então, traz isso para a gente, coisas do dia-a-dia básicas que eu já consigo conversar, falar, né? Até tem um programa da Itália, de uma paróquia em Veneza, né? Eu tento, às vezes, acompanhar toda semana e várias pessoas vão conversando, dialogando, no message ali, né? Nos comentários. E lá eu consigo dialogar com eles também, né? É até interessante que algumas pessoas de lá me adicionaram no Facebook, né? E essa semana mesmo, transmitindo a missa final de semana, uma pessoa lá da Itália comentou, né? Sobre a missa, tudo, e respondi para eles também, já consigo, coisas simples assim, já consigo escrever para eles, conversar também, né? Me sinto muito feliz, né? O fato de poder comunicar, de poder já conversar no italiano, compreender bastante, né? Isso traz essa realização também no que diz respeito à língua italiana, né? A poder falar, dialogar, a conhecer um pouco mais da cultura também. Até hoje eu mantenho contato com os meus parentes da Itália, né? Sempre converso com eles também. Padre nosso, que se inicebe, sia santificado em teu nome, venga em teu reino, sia fatta como em céu, como em terra. Dati hoje o nosso pano cotidiano, e remetti a nós os nossos debitos, como nós os remetemos aos nossos debitoris, e não te indúi em tentações, mas libera e te dá mal. Amém.